Eu lembro que você falou Que o nosso amor era tão bonito A gente era tão feliz Eu não sei porquê, tudo teve um fim E hoje eu estou sozinho Sem os seus carinhos, sem os seus abraços Minhas noites são vazias Minha fantasia era só você Lembranças agora já não adiantam mais As nossas brigas mudou o nosso rumo E o nosso caso já ficou pra trás Lembranças agora já não adiantam mais As nossas brigas mudou o nosso rumo E o nosso caso já ficou pra trás Eu lembro que você falou Que o nosso amor era tão bonito A gente era tão feliz Eu não sei porquê, tudo teve um fim E hoje eu estou sozinho Sem os seus carinhos, sem os seus abraços Minhas noites são vazias Minhas noites são vazias Minha fantasia era só você Lembranças agora já não adiantam mais As nossas brigas mudou o nosso rumo Lembranças agora já não adiantam mais As nossas brigas mudou o nosso rumo Lembranças agora já não adiantam mais As nossas brigas mudou o nosso rumo Lembranças agora já não adiantam mais As nossas brigas mudou o nosso rumo E o nosso caso já ficou pra trás As nossas brigas mudou o nosso rumo Eu te dei meu amor Por um dia E depois sem querer te perdi Não pensei que o amor existia Que também choraria por ti Mas tudo passa, tudo passará E nada fica, nada ficará Só se encontra a felicidade Quando se entrega o coração E agora eu me var por ti O nosso rumo Voltarei a querer algum dia Hoje eu sei que não vou mais chorar Se em mim já não há alegria A esperança me ensina a gritar Que tudo passa, tudo passará Que nada fica, nada ficará Só se encontra a felicidade Quando se entrega o coração Só se encontra a felicidade Quando se entrega o coração Verônica, me sinto tão só Quando não estás junto a mim Verônica, eu quero dizer Que te amo tanto que não posso mais E te quero tanto amor Quero teus olhos olhar Quero tua boca beijar Verônica, Verônica, me sinto tão só Quando não estás junto a mim Verônica, eu quero dizer Que te amo tanto que não posso mais Que te quero tanto amor Quero teus olhos olhar Quero tua boca beijar Verônica, me sinto tão só Verônica, me sinto tão só Quando não estás junto a mim Verônica, me sinto tão só Não posso mais Que te amo tanto amor Verônica, me sinto tão só 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 O tempo vai O tempo vem A vida passa E eu sem ninguém Cadê você Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir E nem ligou Cadê você Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você Mas não faz mal Pois eu me calo Tá tudo bem Eu sempre falo Cadê você Cadê você Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você Mas não faz mal Pois eu me calo Pois eu me calo E não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você E não voltou pra me fazer sorrir 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 Você não voltou pra me fazer sorrir Você não me melanda E não me ajuda Ajuda a esquecer É muito comum No amor a gente perder Te amo demais Me amarro em você Fico tão triste andando sozinho Lembrando você Existe uma chama Em meu coração Venha comigo, sente o amor E não diga não Me diz o que faço Me diz onde vou É triste demais Viver sofrendo assim como estou Eu posso te dar Tudo o que quero Você não me liga e não me ajuda a esquecer É muito comum No amor a gente perder Te amo demais Te amo demais Me amarro em você Fico tão triste andando sozinho Lembrando você Existe uma chama Existe uma chama Em meu coração Venha comigo, sente o amor E não diga não Te amo demais Me amarro em você Me amarro em você Fico tão triste andando sozinho Lembrando você Te amo demais Me amarro em você Me amarro em você Fico tão triste andando sozinho Lembrando você Não me olhe assim Desse jeito Eu bem Ninguém é perfeito Nem tem porquê Amo você O que passou, passou Não importa Ficou do outro lado da porta Pra nunca mais Amo você Fala comigo Não tem mistério Falando sério Com você Eu vou fundo pro que der E vier Sempre te amei Do começo ao fim Sei que errei Mas não foi tanto assim Tente entender Deu uma chance a mais Eu e você O resto O resto tanto faz O que passou, passou Não importa Ficou do outro lado da porta Pra nunca mais Amo você Amo você Fala comigo Quebra esse gelo Me dá um beijo Com você Eu vou fundo pro que der E vier E vier Sempre te amei Do começo ao fim Sei que errei Mas não foi tanto assim Tente entender Deu uma chance a mais Eu e você O resto tanto faz Sempre te amei Sempre te amei Do começo ao fim Do começo ao fim Sei que errei Mas não foi tanto assim Tente entender Deu uma chance a mais Eu e você O resto tanto faz Mas não me olhe assim Desse jeito Meu bem Ninguém é perfeito Nem tem porquê Amo você Com você Eu vou fundo pro que der E vier E vier Juro eu tentei Não consegui Mudar esse seu jeito Tão arrogante Nunca pensei Que fosse assim Às vezes Às vezes Insensível E tão Provocante Seria bem melhor Nunca ter te conhecido Quem sabe assim Talvez Eu nunca teria sofrido Agora é tarde Eu sei Foi sem querer Por ti Me apaixonei Agora é tarde Eu sei Foi sem querer Depois de me apaixonei Juro eu tentei Não consegui Não consegui Mudar esse seu jeito Tão arrogante Tão arrogante Nunca pensei Não consegui Não consegui Não consegui Não consegui Muito feliz Não consegui Não consegui Mas que todo tipo Nem que eu morra de desejos por você Nem que mais tarde venha me arrepender Não vou voltar, nada deixei para rever Tudo que me resta agora é tentar lhe esquecer Nem que eu morra de desejos por você Nem que mais tarde venha me arrepender Não vou voltar, nada deixei para rever Tudo que me resta agora é tentar lhe esquecer Amor tem que ser amor e não promessas Chega de você e de conversas Eu que já amei e sei amar Não é você que vai conseguir me enganar Não é você que vai conseguir me enganar Amor tem que ser amor e não promessas Chega de você e de conversas Eu que já amei e sei amar Não é você que vai conseguir me enganar Amor tem que ser amor e não promessas 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 Chega de você e de conversas Chega de você e de conversas Chega de você e de conversas Eu que já amei e sei amar Não é você que vai conseguir me enganar Eu estou aqui a procurar Alguém igual a mim querendo amar Alguém que esteja só na solidão Alguém que tenha amor no coração É pra não lembrar o que passou Preciso encontrar o meu amor Não quero mais ficar assim sem ter ninguém Preciso encontrar um grande bem Viver sozinho assim não vale nada Feliz só é quem tem um grande amor De que vale ter dinheiro pra gastar E não ter alguém para lhe amar Se você também não tem ninguém Vem me entregar seu coração Vem ficar aqui mais perto de mim Não vamos mais ficar na solidão Vem me entregar seu coração 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 De que vale ter dinheiro pra gastar E não ter alguém para lhe amar Eu estou aqui a procurar Alguém igual a mim querendo amar Alguém que esteja só na solidão Alguém que tenha amor no coração Só você não vê Finge que não sabe Que eu estou sofrendo Por causa de você Sonhos que não vêm Luzes da cidade E eu me sinto só Por causa de você E eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer Que a felicidade pra mim É nunca perder você Peço pra uma estrela Pra te convencer enfim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Só você não vê Finge que não sabe Que eu estou sofrendo Por causa de você Por causa de você Sonhos que não vêm Que eu estou sofrendo Que a felicidade pra mim É nunca perder você Peço pra uma estrela Peço pra uma estrela Pra te convencer enfim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Cantamos juntos tantas vezes O aniversário desse nosso amor Hoje estou aqui sozinho Comemorando a minha dor Fomos amantes Uma vida E essa data foi feliz pra mim Hoje estamos separados Mas te amo mesmo assim Parabéns, parabéns querida Onde você estiver Parabéns, parabéns por toda a vida São os votos deste seu amor Parabéns, parabéns querida Que eu não posso lhe esquecer Hoje é o seu aniversário Que saudade de você Cantamos juntos tantas vezes O aniversário desse nosso amor Hoje estou aqui sozinho Hoje estou aqui sozinho Comemorando a minha dor Fomos amantes Uma vida E esta data foi feliz pra mim Hoje estamos separados Mas te amo mesmo assim Mas te amo mesmo assim Parabéns, parabéns querida Onde você estiver Parabéns por toda a vida São os votos deste seu amor Parabéns, parabéns querida Que eu não posso lhe esquecer Hoje é o seu aniversário Que eu não posso lhe esquecer Parabéns, parabéns querida Onde você estiver Parabéns por toda a vida São os votos deste seu amor Parabéns, parabéns querida, que eu não posso lhe esquecer Hoje é o seu aniversário, que saudade de você Hoje eu quero dormir e acordar, perto de você Tanto tempo se passou, fiquei sem te ver O amor está de volta, não quero perdê-lo Só o amor faz a gente viver, eternamente Sempre a meu lado, eu quero você Nunca mais vou te perder Para sempre quero a felicidade, perto de mim Sempre a meu lado, eu quero você Nunca mais vou te perder Para sempre quero a felicidade, perto de mim Hoje eu quero dormir e acordar, perto de você Tanto tempo se passou, fiquei sem te ver O amor está de volta, não quero perdê-lo Só o amor faz a gente viver, eternamente Sempre a meu lado, eu quero você Nunca mais vou te perder Para sempre quero a felicidade, perto de mim Sempre a meu lado, eu quero você Nunca mais vou te perder Para sempre quero a felicidade, perto de mim Sempre a meu lado, eu quero você Nunca mais vou te perder Para sempre quero a felicidade, perto de mim Sempre a meu lado, eu quero você Nunca mais vou te perder Para sempre quero a felicidade, perto de mim Para sempre quero a felicidade, perto de mim Chega um dia em que a gente Vai aos poucos percebendo Somos máquinas humanas Estamos sempre correndo Motor, logicamente É o nosso coração A estrada é o tempo O passado é contramão Vivo e estacionado Na garagem solidão Meu motor é tão sensível Não funciona sem você Teu amor, meu combustível Venha me abastecer São seus olhos que clareiam Minha estrada no escuro Minha estrada no escuro Se você é um temor, eu juro Nessa estrada eu vou me perder Por favor, venha me socorrer Minha estrada no escuro Minha estrada no escuro Minha estrada no escuro Meu motor é tão sensível Não funciona sem você Meu amor, meu combustível Venha me abastecer São seus olhos que clareiam Minha estrada no escuro Se você demora, eu juro Nessa estrada eu vou me perder Por favor, venha me socorrer Nessa estrada eu vou me perder Por favor, venha me socorrer Me socorrer, me socorrer Me socorrer, me socorrer Me socorrer, me socorrer Me socorrer, me socorrer Por que amor, você diz que me ama e não me ama Tem horas que me quer mas não me chama Não posso viver nesta solidão Por que amor, você diz que ia ser sincera comigo E me traiu como meu melhor amigo Vamos ter que dar separação De hoje em diante, você vai pra onde quiser Mesmo assim, foi uma bela mulher Mas não posso viver nesse castigo E quanto a mim, vou procurar outra companheira Não posso viver assim, na ilusão ou nessa asneira Por que amor, você diz que me ama e não me ama Tem horas que me quer mas não me chama Não posso viver nesta solidão Por que amor, você diz que ia ser sincera comigo E me traiu como meu melhor amigo Vamos ter que dar separação E hoje em diante, você vai pra onde quiser Mesmo assim, foi uma bela mulher Mesmo assim, foi uma bela mulher Mas não posso viver nesse castigo E quanto a mim, vou procurar outra companheira E quanto a mim, vou procurar outra companheira Mesmo assim, vou procurar outra companheira Mas não posso viver assim, na ilusão ou nessa asneira E quanto a mim, vou procurar outra companheira Eu não quero ver você chorar Por um alguém que fez você sofrer Encoste tua cabeça no meu ombro E chore até adormecer Olha, você chorou demais Precisa de dormir Pois amanhã cedinho Precisamos esse assunto discutir Você gosta dele Ele não gosta de você Pois tanto que eu lutei Pra namorar com você Você não me quis E me rejeitou Você ama ele E ele Ama outro amor Eu não quero ver você chorar Por um alguém que fez você sofrer Encoste tua cabeça no meu ombro E chore E chore até adormecer Olha, você chorar Olha, você chorou demais Namorar com você Namorar com você Você não me quis E me rejeitou Você ama ele Você ama ele E ele Ama outro amor Você ama ele E ele Ama outro amor E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí